Pois é, gente soberana. Numa casa ilegal de jogo, a consumir álcool e drogas em pleno horário de serviço. Você tem 24 horas para provar que é um bom policial. Porque senão vai passar multas para a segunda circular. Ouviu? Eu tenho que levar com cada uma do caralho. Mas não é só com ela que eu tenho que levar. O meu nome é Murphy, eu sou uma estudante americana e estou a tirar o mestrado em jornalismo aqui em Portugal. Pera, papel, estola! Murphy, não é? Bem-vinda à patrulha dos malucos. Caine? Cocaína, anfitaminas, insulina e nicotina. Que dá-me a tripe, mano! Eu ando à procura uma informação que me leva a esta nova droga que se chama Caine que anda a ser metida por um grupo chefiada por uma geija que nunca ninguém viu. Uma tal de Maxine Canin. O que é que vai fazer com isso? Se a gente conseguir desmantelar este grupo, eu vou ficar bem com a nossa chefe. E tu passas de cornudo a medalhado. Exatamente como o teu pai. O meu pai nunca foi cornudo, pá. Mas foi medalhado ou não? Isso também é verdade. Vamos tratar disto. Vamos embora. Bora! Que que ocorre, irmão? O que é que me bate, meu veneno? Não tu eras capaz de bater em mulheres, pá? Não, mas me desamarraste só o caralho. Não, mas me desamarraste só o caralho.